E agora é futebol e paraibano, olha aí, olha ontem teve o jogo do Botafogo da Paraíba contra o Nacional de Prato O jogo era muito importante como todo jogo é, mas esse tinha um fator diferente Quem ficasse na frente, vencesse, seria o líder, olha aí, vamos ver o jogo agora, acompanhe Meninha, o passe veio, o Dudu, o início do jogo pela liderança do campeonato paraibano começou com o Belo pressionando O Belo saiu, esqueceu da bola, atrasou, chutou para o gol, espalma o goleiro Lucão O Belo teve mais uma chance, mas não conseguiu fazer nada Jogada individual, o árbitro mandou seguir, Kiko, ele chutou por baixo, a bola pegou Enquanto isso o Nacional não esboçava nenhuma reação, só se defendia O primeiro tempo terminou 0 a 0 A Pro Rocha pediu a bola e termina o primeiro tempo A expectativa para a bola balançar a rede ficou para o segundo tempo E o torcedor aproveitou o intervalo para fazer aquele lanche especial O rapaz ali está comendo um pastelzinho, a pipoca, deu água na boca Ei, dá um pastelzinho desse aqui, um pedacinho Boston Luiz, prefere a pipoca ou o pastel? Eu sinceramente, um pastelzinho E o senhor, professor? Eu vou no pastelzinho Pastelzinho Depois de encher a barriga, bola rolando no segundo tempo Foi aí que aos 24 minutos, o Belo levantou a bola na área com Bruno Cardoso E Pipico desviou Claro, contou com a ajuda do zagueiro do Narsa E a bola foi entrando de mansinho no gol Quem balançou o Marmede? Foi ele! Pipico! E o torcedor não estava feliz só com o gol E sim com a liderança Para a festa ficar ainda maior O Belo ampliou fazendo 2 a 0 Podendo ampliar o placar! Gol! Quem balançou a rede? Quem balançou a rede? Foi ele! Eric! Na jogada do menino de Bahia Ele acabou fazendo o seu gol Para a emoção dele, para a emoção da família E o Almeidão ficou em festa Botafogo venceu por 2 a 0 E é líder Com 10 pontos E um jogo a menos A Fru Rocha pediu a bola E fim de jogo! O torcedor neste momento do Botafogo está dizendo o seguinte Segue o líder Infelizmente não saímos com os resultados Jogamos contra uma equipe bem forte Uma equipe pesada Agora é trabalhar, cara No meio da semana Para poder voltar a conquistar os 3 pontos Primeiro é agradecer a Deus pelo gol Pelo momento do clube A gente agora assume a conta da tabela do Paraivano E graças a Deus Agradecer a Deus a minha família Agradecer pelo gol também Olha, eu quero só fazer uma crítica Eu sei que a emoção é grande fazer um gol Mas olha, tomou um cartão de graça, né? E ficou fora para o próximo jogo Você quer jogar uma camisa? Entre com duas? Você pode fazer isso também, Cacau? Não Não, entra com duas camisas Você tira uma e fica com a outra Pronto Não tem problema Pode sim A regra não diz O que você não pode é ficar sem camisa Não é com o mesmo número Você joga com Pode sim Você pode entrar com Joga para cima Não tem problema nenhum O que não pode é ficar sem a vestimenta O que a regra não permite é isso E tem que ser com o mesmo uniforme O mesmo número Qual o problema? Não tem nada de mais Não quer tirar uma camisa? Aí vai com duas Tchau Tchau.